Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no nosso canal Dois Vejantes na Estrada E agora quero mostrar pra vocês um pouco aqui do Centro Comercial de Feliz Aqui é a Avenida Maurício Cardoso Então quero mostrar pra vocês um pouco do Centro Comercial da cidade Como que é E vou caminhando por aqui Tem farmácia, inclusive bem aqui ao nosso lado direito Tem a rádio Vale Feliz, 96.3 É uma rádio aí bastante conhecida Peles moradores aqui da cidade e região Aqui também tem a loja solar Ali conforme estou mostrando pra vocês E tá 29 graus agora, tá muito quente Tem a Benoit também aqui, ó, que legal Eu não sabia Olha aqui a farmácia, aqui em cima é a rádio Conforme eu falei pra vocês, ó Rádio Vale Feliz 96.3 FM E aqui tem algumas lojas Tem bastante farmácias aqui também, percebi Inclusive tem uma loja aqui que tem lá em Gramado, bem no centro Que é o Mundo das Capas Tem Gramado, tem Nova Petrópolis Ali do outro lado Não sei se vocês estão vendo Banca Brasil Nossa, tem bastante loja, tem pizzaria Eu achei a cidade bem tranquila E completa também, né E aqui tem um restaurante Aqui Um restaurante Sabores de Feliz Ele é Ele é buffet Conforme vocês estão vendo aí Tem porque ele tem livre E aqui eu tô cruzando aqui na frente Daí tem um telefone pra contato Ali em cima, ó Então entre em contato aí Para maiores informações Aqui é uma pizzaria também Pizzaria e bar Olha só Bar, lancheria Tem frango assado Carne e peixe Sábado e domingo Reservas até as 10 horas Então tem um telefone ali pra contato também E aqui é o espaço Ali dentro Tem farmácia São João E eu vou cruzar aqui agora Eu quero mostrar pra vocês Quantos graus está fazendo aqui Casa da Carne e Padaria Logo aqui à frente Meu, eu achei bem Bem de boa essa cidade Até porque tem de tudo, né E assim O bom de cidade pequena é isso Que é tudo próximo um do outro Aqui, ó Deixa eu ver ali aparecer Quantos graus está agora 29 graus Não sei se dá pra ver aí Mas está 29 graus agora E logo ali É o nosso lado Esquerdo É a unidade básica de saúde Secretaria de saúde Aqui é o Aqui também tem um Max Max Econômica Farmácias Inclusive essa farmácia também Olha aqui, ó Inclusive essa farmácia também Tem Nova Petrópolis E também eu quero mostrar pra vocês O valor da gasolina Quanto que está aqui Que é uma curiosidade também De muitas pessoas aí Que vêm de carro Ou com seu motorhome Ou de moto Tem logo um posto aqui Nessa mesma avenida Logo ali abaixo Que inclusive Eu vou mostrar pra vocês Quanto que está Aqui tem assistência técnica De videogame Celular Pendrive Cartão Jack Mas assim Se for pra falar a verdade Eu prefiro cidadezinha pequenas assim Do que Do que capital Que muitas vezes aí você sabe que Capital é muito trânsito Você Pra encontrar estacionamento É muito difícil Então Cidade pequena É tudo Perto um do outro ali Você consegue até fazer andando mesmo E já deixa aí nos comentários O que você está achando Dessa cidade aqui Essa cidade feliz aqui No Rio Grande do Sul Essa cidade Ela também faz parte Da Rota Romântica Pra quem não sabe Estamos quase zerando aí A Rota Romântica E inclusive Eu vou criar uma playlist Bem organizada aí Pra vocês Mas antes disso Eu convido que você Acesse aí O nosso canal E confira E confira As playlists aí Que eu estou organizando Tudo por cidade Aqui também não tem semáforo Os carros para Olha isso Os carros paras É bem tranquilo Aqui tem outra farmácia Tem muita farmácia aqui Então esse já é um ponto positivo Mas estou quase bem no final aqui Inclusive eu quero mostrar pra vocês O preço da gasolina Porque Quero deixar esse vídeo Bem completo pra vocês aí Mas eu estou amando a cidade A avenida aqui é bem Olha só É uma reta só E tem de tudo Sabe E eu achei muito legal Aqui mais outra Assistência técnica Informática e celulares Muita assistência técnica Também tem nessa cidade E o posto que eu encontrei aqui É o posto de Ipiranga Que inclusive vocês estão vendo aí E a gasolina Aqui ó Que é o posto Inclusive eu vou mostrar lá os valores Pra vocês Mas a gasolina comum aqui Tá R$2,29 Eu já acho que o valor tá bem bom Aí comparado lá pra cima Tem troca de óleo Tem troca de óleo Tem conveniência aqui Tem tudo pessoal Aqui ó Tem os preços Deixa eu aproximar mais aqui Olha só A gasolina Tipo C comum no caso R$6,29 R$6,29 Gasolina comum original R$3,39 R$6,39 A gasolina original Aditivada R$6,42 Aditivada original R$6,52 Diesel comum R$5,58 Diesel S10 R$5,54 Eu não sei aí Na sua cidade Mas eu achei o preço Muito bom Então comenta aí O que vocês acharam Inclusive achei Outro restaurante Aqui agora Restaurante Peixes do Porto Que inclusive Eu vou deixar o número De contato deles aqui É bem aqui ao lado Fica bem ao lado Do posto Piranga Não tem erro Aqui é o posto E aqui é o restaurante Olha só Aqui embaixo Tem o número Pra contato deles aí Se vocês querem saber Preços Valores Ou maiores informações Só tirar um print Falar que veio do canal Dois vejantes na estrada E tire suas dúvidas E no mais é isso Consegui mostrar pra vocês O valor da gasolina Consegui mostrar posto Restaurantes Só que aqui Nessa venda principal Eu não achei Hotel Hotel nem pousada Eu vou cruzar ali Pela outra rua Que eu quero ver Se eu encontro Alguma pousada Aqui também achei Muito legal Que não tem semáforo Os carros para Olha só E achei uma sala comercial Aqui Bem na avenida principal Essa avenida Que eu acabei de cruzar Pra vocês E eu vou deixar também O telefone pra contato Aqui Olha isso É uma sala comercial Fica bem em frente Ali ao posto Do Ipiranga Aqui é o telefone Pra contato Aí Fica aqui na sala de feliz O número É 96 E no caso Seria essa sala Aqui ó Seria essa sala Aqui ó Estacionamento de moto Fica bem em frente O posto ali Aqui também ó Nem tinha visto Cantina da ponte É buffet Alacarte Lanches Tem ali também As redes sociais deles E o telefone pra contato E daí aqui tem o valor O buffet livre A marmita 15 na cantina Buffet livre Tá 29,90 E buffet quilo Tá 39,90 É bem aqui ao lado Fica bem em frente Também o posto Ipiranga E eu quero ir pela outra rua ali Que eu quero ver Se eu encontro Alguma pousada Ou algum hotel aqui Que eu não achei Já consegui Falar o preço Pra vocês A gasolina Já consegui falar O que tem aqui Na avenida comercial E agora eu quero Procurar Pode ser que eu não encontre Mas eu quero ver Se tem próximo Aqui a redondeza Se tem pousada Ou Hotel Eu vou entrar Nessa rua aqui Rua Tomé de Souza A rua do posto Ipiranga É essa rua aqui Avenida Voluntários Da Pátria E a rua que eu vou subir agora É rua Tomé de Souza Olha isso É essa rua agora Que eu vou mostrar pra vocês Inclusive Inclusive acabei Não achei hotel Mas acabei aqui De encontrar Um centro de conveniência Nossa que legal Conselho tutelar Departamento de proteção de animais E vou me aproximar Que eu quero deixar o telefone De contato pra vocês Beleza Que eu não gosto de fazer nada Pela metade Quem me acompanha E segue Que eu conto os detalhes Olha ali no espelho No espelho não Ó Conselho tutelar Tem um telefone Plantão 24 horas Aqui a cidade Feliz Beleza Aqui ó Produção Departamento de animais Prefeitura Municipal Do Feliz Aqui ó Também o telefone pra contato Aqui tem mais uma placa Olha isso Um aviso bem importante Pra quem gosta mais Saber detalhes Dos lugares Tempo hoje Tá bem quente Acabamos também De achar aqui Olha só O Crais Fica bem ao lado Aqui também O Crais Centro de referência De assistência social Tem vários avisos aqui E vocês vão ler Todos junto comigo Porque Não adianta eu mostrar O Crais Só não mostra os avisos Que tem aqui Aqui ó O Crais E vou mostrar de um por um Esses cinco os avisos aqui Vamos lá começar por esse aqui Não sei se vai dar pra vocês lerem Mas coloca uma pausa aí Eu não quero deixar o vídeo muito longo Proibido entrar sem máscara Esse outro aqui é comunicado Esse outro aqui é comunicado Aqui ó Alguns vai dar pra ler Porque a letra Porque a letra tá grande Outros não Mas o importante aqui é o horário de atendimento Segunda A quinta-feira Tem os horários ali Aqui é atendimento por WhatsApp E telefone Recebemos ligação E aqui é um telefone de contato Muito importante isso Bom saber E logo aqui à frente do Crais Tem um pastelaria Da praça Inclusive tem um telefone De contatos dele ali Que eu também Eu quero mostrar pra vocês Porque não adianta eu falar A pastelaria Porque talvez pode ser Que alguém tenha interesse E não tem um telefone pra contato Beleza? Não sei se tá dando pra enxergar daí Mas tem esse número aqui Pode ser de 1051 É só dar uma pausa Aqui é a pastelaria Inclusive ali Vou mostrar do outro lado ali Centro de Cultura de Feliz Essa cidade é muito linda Sério Tô apaixonado Tô me ensinando na Alemanha Sabe? Olha isso, gente Dá pra dizer que é no Brasil Não, tô me ensinando na Alemanha Aqui, ó Centro de Cultura de Feliz Vou mostrar aqui Um aviso que tem aqui Peço que vocês Pra lei completa Deem uma pausa no vídeo Ou tirem um print Aqui tem uma outra placa Também de aviso Olha, olha Isso aqui dá pra ver legal Merida de prevenção Aqui é que todo mundo sabe Mas eu quero mostrar pra vocês Porque assim Não adianta eu mostrar o lugar Que tem uma placa E eu não sei o que tá escrito na placa Então é melhor nem mostrar, entendeu? Então eu sou assim Meus vídeos são bem detalhistas Porque eu sou um pessoal detalhista Então Ou eu passo a informação completa Ou eu não passo E olha isso, gente Tô procurando um lixo aqui Não tô achando Olha isso Um papel de big big Não tô achando Parabéns aí, pessoal Da cidade feliz aí O pessoal preserva muito a cidade Tá de parabéns aí E, gente É sério Eu tô me sentindo na Europa Europa Na Alemanha De verdade Não tem nem semáforo Os carros param Olha isso Gente, eu tô impressionado É sério Eu não quero sair nunca mais Do Rio Grande do Sul Porque eu tô bobo aqui De verdade E essa avenida aqui É a Avenida Céu Marcos J de Leão Gente, olha isso Se eu tirasse uma foto aqui Se eu tivesse que tava na Alemanha Todo mundo iria acreditar Porque é verdade É muito lindo E tá fechada ali A Biblioteca Pública Municipal Mas aí eu vou Tem três avisos ali E eu quero mostrar os três avisos pra vocês Porque Comigo é assim Você vai ter todas as informações possíveis Não adianta fazer as coisas pela metade Olha essa entrada aqui, gente Que lindo Olha isso Meu Deus do céu Gente Olha isso Imagina um pernambucano Passeando aqui pelo Rio Grande do Sul E se sentindo na Alemanha Porque Nossa Rio Grande do Sul tá me surpreendendo Não quero sair nunca mais desse estado aqui Aqui é a Biblioteca Pública Municipal Tem um nome ali que eu não sei pronunciar Mas aqui ó Tem os horários Aqui ó Aqui ó Aqui os horários Aqui é o nosso canal de comunicações No caso deles, né Tem um Facebook ali Tudo certinho WhatsApp Telefone comercial Agora se encontra fechado Porque são exatamente Uma hora e trinta e três Estou na sexta-feira hoje Aqui ó Agora é as treze horas e trinta e três Dia e vinte e oito Sexta-feira E aqui é Mais uma informação E é isso Nossa Fiquei de verdade apaixonado por essa cidade E inclusive eu mostrei pra vocês ali logo no início Uma sala comercial Pra quem quer empreender aí Nessa cidade linda Nessa Alemanha brasileira Eu posso falar de Bocaxia Alemanha brasileira Porque essa cidade tá me surpreendendo de verdade E vamos, vamos andar mais Vamos andar mais Porque eu quero explorar Essa cidade aqui Eu quero procurar um hotel Ver se tem um hotel aqui por perto Que eu quero mostrar pra vocês também Eu não tô achando Talvez eu cruze por algum Eu acho isso muito importante Eu vou passar isso pra vocês Mas eu acho que eu já dei bastante dicas Acho que eu já dei bastante dicas E olha isso As flores aqui Até as flores aqui é mais bonita É a impressão minha Ou é porque eu tô Ou é porque eu tô impressionado mesmo Mas olha isso, gente Tem uma praça ali Que vocês não vão acreditar Aqui é o Antártica Balancheria Do bigode Aqui à frente Não, mas olha só Olha essa entrada aqui Gente, olha isso Eu tô na Alemanha Sério De verdade Que lindo isso Olha, sabe? Bem florida ali Tem Meu, e o melhor ainda Que eu vou mostrar pra vocês aqui A praça Os brinquedos aqui Por incrível que pareça Ainda não achei pousada Nem hotel Provavelmente deve ter Bem aqui do meu lado Mas por o meu vídeo Não ser desse meu jeito Que eu faço Prefiro ficar andando ali Conhecendo junto com vocês Essa rua que eu subi agora É a rua São Tomé de Souza E essa aqui é a rua Pinheiro Machado É a que vamos cruzar agora Que tem Uma praça ali Ah, perdão Esqueci de mostrar pra vocês também A prefeitura municipal Gente do céu Que que é isso? Não, eu tô me sentindo Uma criança, sabe? Um pinto no lixo Pronto Eu tô sentindo isso É sério Porque, olha isso Olha as plantas Olha os cuidados Que o pessoal tem Olha isso Inclusive agora tá Não, mas olha isso Eu vou fazer Uma 360 aqui pra vocês Dessa prefeitura Aqui diferenciada Então Parando pra pensar Que eu vou morar infeliz De verdade Eu acho que eu vou morar infeliz E deu E tô decidido já E não quero mais nada Aqui é a prefeitura municipal De Feliz Tem uma placa E agora tá fechado Aqui, ó A mesa de prevenção Mas é aquela Que você sempre sabe Os horários de atendimentos Aí, ó E agora tá fechado Que forma vocês tão vendo Mas, gente O que é isso? Meu Deus do céu Olha o cuidado Que eles têm aqui Cadê um lixo aqui? Um papel? Nada, gente Olha isso Que limpo Olha essa grama Olha a cor dessa grama Olha o cuidado Não tô vendo Não tô vendo nada ali Moradores também Aqui da Sabe Feliz Parabéns aí Por continuar preservando A cidade E a cultura Aqui de vocês Porque tá sensacional Essas plantas aqui Sem palavras Tá até Goando ela ali, ó Não sei se dá pra ver Mas é isso Olha esse fusca aqui Até o fusca daqui Tipo Gente O que é isso aqui? Sério Olha esse fusca aqui Meu Agora tem a praça aqui A praça principal da cidade Pra quem não conhece aí Pra quem não sabe Mas os gaúchos Eles curtem muito chimarrão Que é uma tradição daqui E olha só Aqui tem água quente Tem uma plaquinha ali Com o nome Felicidade Tem tomada, gente Que isso Olha isso Será que funciona? Não sei Mas o que tem tomada ali tem Aqui é a praça Tem uma placa aqui Quero mostrar pra vocês também Tem uma escrita aqui E olha essa prefeitura ali Carta testamento De Getúlio Vargas Inclusive O nome da praça ali Acredito eu Tá muito sol agora Mas eu vou passar bem lentamente aí Não sei se vai dar pra vocês lerem Mas eu vou passar bem lento aqui De verdade Que eu acho que Isso é muito importante aí Pra quem quer saber mais Sobre a história ali Ou se não Deu uma pausa aí Eu acredito Pra o vídeo não ficar muito longo Sabe? Tem muita coisa ainda Pra filmar Mas deu uma pausa aí Aqui é a continuação Tá muito sol Eu não sei se Tipo Olha isso Colocar sombra é pior Mas eu vou passar bem lentamente aí E vão dando pausa aí Pra vocês lerem Porque se eu for ler tudo isso aqui O vídeo vai ficar muito longo Vai ficar quase uma hora E tem pessoas que não gostam De vídeo longo Beleza 24 de agosto de 1954 Oferecida ao povo gaúcho Pelo governador Leonel Brizola Aqui você vê Tipo Viana De Porto Alegre E olha isso Que praça linda Vou mostrar ali A praça Kids Ali pra vocês Tipo Ficarem De boca aberta Tem mais um aviso Aqui Aqui é a praça municipal Lidovino Antônio Phantom Aqui tem esse aviso Proibido a prática De atividades criativas Esportivas Tais como ciclismo Jogo de bola Skate É proibido O uso de churrasqueira Olha Nossa Acho que por isso Que a cidade é tão Tão perfeita Assim sabe Pelos cuidados E o O que eu acho mais bonito Ainda é que as pessoas Mantém Mantém isso Sabe E eu vou por aqui Quero mostrar a praça Kids Pra vocês Ficarem de boca aberta Gente do céu Que que é isso Olha isso Que lindo Os brinquedos ali Tudo Olha só Muito lindo Daí aqui é um Vamos ver o que tem escrito Aqui nessa Nessa placa Orientação para o uso Correto do playground Tem todas as normas Aqui De criança até 10 anos De idade Olha a praça Kids Conforme eu mostrei pra vocês Vamos ver o que que é isso aqui Me passa Uma impressão Que é o banheiro Vamos ver se é o banheiro mesmo É Banheiro público Olha só que lindo Esse banheiro público Sério Olha isso É a primeira vez Na minha vida De verdade Que eu vejo um banheiro Banheiro público Assim sabe Tão Tão perfeito Olha isso Que legal Vamos ver O que que nós tem aqui Olha aí A lei de rodas Tem uma cascata Que linda Nossa senhora De lourdes Olha só Essa cascata Gente Tem até uns peixinhos Ali Daí tem um aviso Ali Inclusive Já tá até Coberto Pelas Pelas plantas Aqui Mas vamos ver O que que fala Ali Ajude O que que é isso Ajude Ajude-nos A cuidar Deste lugar Ele é Ele é De todos Obrigado Deus abençoe Pronto É isso aí Que tá ali Escondido Inclusive Tem outra Aqui Aqui ó Vou aproximar Aqui pra vocês Lerem E caso Eu tô Passando muito rápido Eu recomendo Que vocês Dêem uma pausa Aí Paróquia Santa Catarina De Alexandria No caso É essa Aqui agora Tem mais um aviso Ali Que eu quero mostrar Pra vocês Parece que quando eu tô no ambiente Eu sou caçador De aviso Sabe Pra manter O conteúdo Bem completo Do jeito Que vocês gostam E aqui tem um aviso Um aviso Aqui né Uma placa Da Sicred Falando sobre A Sicred Ali Dei uma pausa Aí pra vocês Aproveitando Ficar muito longo Aqui tem Essa escultura Aqui Bem ao lado Da paróquia Que como vocês Estão vendo Aqui ó Mais informações Eu não sei se vai dar Pra ler Mas eu vou Colocar aqui Que talvez alguém Dê pra entender Beleza Eu vou rolando Aqui bem devagar Eu peço Que vocês Dêem uma pausa Aí no vídeo Pro vídeo Não ficar muito longo Tá Olha só E aqui tem um nome Feliz Mil novecentos A mil novecentos e oitenta Nossa Comemore Comemore Sultados importantes Da associação Dos agricultores Estão A organização Das primeiras Caixas rurais E as experiências Pioneiras De cooperativismo Cooperativas Recordação De minha vida Caraca E aqui é a paróquia Conforme vocês Estão vendo Ela é enorme Nenhum ângulo Da GoPro Que tá conseguindo pegar Porque a GoPro Vocês sabem Tem um ângulo Bem top Mas olha isso Gente do céu Mas é essa Paróquia aqui Santas Missões Aqui tem Essa cruz Olha só Incrível A GoPro falou aqui Que tá sem bateria Não sei se vai dar Vamos ver ali pra cima O que tem mais E tem um aviso Que eu achei bem importante Aqui Que é bom Eu tenho que realçar Muitas vezes Aqui Por mais que eu fale Mas eu quero mostrar Pra vocês Aqui Preserve o que a natureza Oferece E que é de todos A comunidade agradece Concordo Olha aí Mesmo daqui de baixo Eu não consigo pegar De tão alta Que ela é Essa paróquia Olha só Desci todos os degraus Aqui Mesmo assim Consegui agora Pegar ela Completa E vamos ver O que tem por aqui Tá muito quente Pessoal Sério De verdade Tá bem quente Aqui é uma rede De ensino Caminho do saber Educação infantil Ensino fundamental Ensino médio Capital do saber Que legal Aqui é um terreno Baldio Baldio não Não sei Que legal Tem a Quero Quero Aqui Não sabia Tem a Quero Quero Bem próximo Aqui também Tem uma loja Multi 10 Pô Que bacana Isso Eu tô amando Essa cidade Sabe por quê Porque é tudo perto Sabe Você Conforme vocês Estão vendo Menos de tipo Quarenta minutos Você já conhece Eu acho Que meu vídeo Nem a Quarenta minutos Chegou E Já dá pra conhecer Quase a cidade Toda Olha só Que legal Mais um Estabelecimento Aqui comercial Para alugar Olha só Fica bem ao lado Aqui da Da Multi 10 E fica em frente A Bicho Fiel Agropete Clínica Bem em frente Aqui tem um Estabelecimento Comercial Para Para alugar Inclusive Bem grande Aqui eu vou deixar O número Da imobiliária É só vocês tirarem Um print E mostro Para eles E eu vou até Deixar o número Aqui também Para facilitar A vida de vocês Aí O número É 296 Tá É bem grande Deixa eu ver Se dá pra Nossa É bem grande Olha isso Tem baixo Tem cima Ali Eu achei bem grande Espaço Nossa Para quem quer Investir nessa cidade Aí é uma boa opção E aqui é Multi 10 5, 10, 15 e 20 Tem brinquedos Tem bastante Coisas aqui Meu Para vocês Terem uma ideia Uma noção Menos de 40 minutos Que estou aqui Nessa cidade Já conheci Ela quase Basicamente Toda O centro Não quero me referir A cidade Mas o centro Ali E aqui É Quero Quero Que eu falei Para vocês Olha ali Aqui é a loja Da Quero Quero Enorme Olha só A loja Da Quero Quero Aqui tem La Casa De Pizza Caraca Estou muito feliz De verdade Tipo Pouquíssimas horas Que chegamos Aqui Conseguimos conhecer Quase tudo Tirar esse dia Incrível Olha só E também Eu fiz uma pesquisa E essa é a capital Da Longevidade 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 Onde mais as pessoas vivem Onde mais as pessoas vivem Então eu acho que eu vou vir para cá Também Que eu quero viver um pouco mais Tem uma época bem difícil E outra dica Aqui também Aqui é um estabelecimento É Um estabelecimento comercial Inclusive Também está para vender Aqui é a imobiliária E o telefone de contatos O site deles Eu vou me afastar aqui Para vocês verem melhor Tipo Olha isso Tipo Tem a porta Tem aquelas duas janelas ali E o número É 30 O número é 30 Fica bem em frente A rua ali Da Quero 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 Ali onde vocês estão vendo E aqui é 30 O número Tá É só Eu acho que Só vocês tirarem um print E mandar para eles aí Que eles vão Vão se localizar Melhor Isso aqui É o ginásio de esportes Aparente ser bem antigo aí Aí ó Lotação máxima 2.143 pessoas Nossa Será que é grande Ali tem o nome ó Sócef Ginásio de esportes Tem uma placa ali Deixa eu ver se dá para vocês Verem ali Aqui ó Lotação máxima 2.143 pessoas Gente do céu Enorme mesmo E agora já estamos cruzando ali Na avenida principal E a rua ali Do estabelecimento Dos dois Inclusive É esse aqui ó Deixa eu mostrar aqui O nome da rua Para vocês Rua Pedro Nol Aqui ó Rua Pedro Nol Aqui é um restaurante Quartzo 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 restaurante Bife livre E aquilo Com grelhados Almoço de segunda A sábado É bem aqui ao lado Mostra-se enorme Olha isso Olha isso Aqui tem uma livraria da praça 20 anos Meu Deus do céu E aqui é ó Aqui eu acho que é a entrada ali Do Restaurante Aqui ao lado Deixa eu ver se é ali mesmo Não É lá do outro lado Ali ó Ali tem a escada É ali E aqui eu voltei para a principal E é isso Espero que você gostasse Sei que esse vídeo ficou muito longo Mas eu acho que vai ajudar Bastante pessoas aí A conhecer um pouco Da cidade feliz Eu acho que consegui mostrar Basicamente Quase tudo E se faltou alguma coisa Eu peço que vocês comentem aqui Que eu vou voltar Com o maior prazer Com o maior carinho Para fazer isso por vocês Tipo nada melhor Do que a gente fazer O que a gente gosta Do que a gente compartilhar ali O que a gente gosta de fazer Então deixa teu like aí Compartilha para aqueles amigos Que gostam de viajar E principalmente Estão Pretendendo vir aqui Para o Rio Grande do Sul Nosso canal aí Está dando muitas dicas De como você economizar De restaurantes De hotéis De pousada E Se você quer economizar Se você quer conhecer Bem detalhes Das cidades Então se inscreve aí no canal Que vai vir muitas novidades aí De muitas cidades aqui Do Rio Grande do Sul E principalmente Serra Gaúcha E para quem não sabe Aí estamos Finalizando a Rota Romântica Aí que é muito conhecida A Rota Romântica do Rio Grande do Sul E inclusive Vou criar uma playlist aqui Já falei no início do vídeo Estou falando novamente E temos também Várias playlists aí Que Estão organizadas Por cidades E peço também Para vocês Que Conto com a sua visita Todos os dias Às 20 horas Tem vídeo novo aqui no canal E um Forte abraço E até a próxima E aí E aí